Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fifaria Games. Meu nome é Danilo e hoje, galera, vou estar trazendo um vídeo pra vocês da nossa corrida criativa que a gente usa muito na live. Muitas pessoas perguntam na nossa live, ah, Danilo, como que você faz pra ascender essa setinha verde que vocês estão vendo aí no Messi? Ele tá trocando de posição? Como que eu faço pra eu poder ativar isso no menu? Porque normalmente ele não vem ativo, né, galera? A gente troca de posição, mas normalmente não acende essa setinha verde pra vocês saberem aonde tá indo o jogador. E eu vou estar trazendo tudo isso pra vocês hoje e explicando como que a gente faz o Creative Rooms e é muito efetivo. Vou estar mostrando lances de algumas jogadas que a gente fez, gols, jogadas que não deram gols, mas que eram muito boas, abrindo espaço. Então, galera, se te ajudar, rapaziada, deixa o like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com um amigo e eu vou deixar um convite pra vocês aqui também. A gente faz live todos os dias no Facebook e aqui na Twitch, galera. Então, essa live tá sendo passada na Twitch, é uma live gravada de algumas jogadas que a gente fez, a gente tava em live nesse momento com a rapaziada e tem muitas jogadas legais, beleza? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos canais e fica esse convite pra vocês dar uma passadinha lá pra trocar uma resenha com a gente, será um prazer ter vocês com a gente lá. Live todos os dias no Facebook, às 9 horas da manhã, a gente tá trazendo jogos de retrô, Need for Speed, Super Magda, Donkey Kong e, normalmente, depois, um pouco, a gente traz o FIFA. E, à noite, sempre, todos os dias, às 8 horas da noite, a gente tá com o nosso Fifinha lá na Twitch, twitch.tv, barra Danilo da Rally Fifarias. Vai tá o link das nossas lives aí na descrição, beleza? Fica esse convite pra vocês. Vou deixar passar aqui pra vocês uma jogada e a gente volta explicando tudinho pra vocês, como funciona e vamos mostrar direto aqui no controle pra vocês, ó. Tô bem fácil pra vocês entenderem, beleza? Espero poder ajudar vocês, será um prazer, beleza? Confere essa jogada aí. É uma das jogadas que a gente vai mostrar e vamos explicar jogada por jogada, beleza? Olha aí, rapaziada, o Messi já movimentou, puxando o Ronaldo. Olha o Messi, galera, olha o Messi. Sai na cara do gol e faz o dele, beleza? Então, galera, vamos pra vinheta e a gente volta explicando tudo pra vocês, passo a passo, de como fazer o Creative Runs, beleza? Tamo junto e bora! Rapaziada, estamos aqui no Squad Beto, vocês estão vendo o que tá rolando e vou mostrar pra vocês agora como que ativa a Creative Runs. O Creative Runs, no caso, Corrida Criativa, galera. Aquela setinha verde que eu falei pra vocês. Vocês vão vir em treinador aqui, ó, treinador, e vocês vão ter quatro opções pra ativar, galera. Indicador de alvo do passe, como vocês podem vir do lado, elevação do chute, indicador de mecânica de finalização e indicador de corridas direcionadas, galera. Beleza? Então, rapaziada, a gente tem essas quatro opções pra gente ativar se a gente quiser. Eu só ativo a corrida direcionada, galera, mas vou mostrar pra vocês aqui aonde funcionam todas elas. Aqui em mecânica, galera, vocês vão ter indicador de alvo do passe, elevação do chute, indicador de mecânica de finalização e indicador de corridas direcionadas. Eu, galera, eu ativo só a corrida direcionada pra não ficar aparecendo tanta coisa na tela quando a gente tá jogando, saca? Então, rapaziada, eu venho aqui e boto sim indicador de corridas direcionadas e quando eu fizer a troca de direção com os jogadores, vai acender a setinha verde. Lembrando pra vocês que no modo competitivo, qualify, os jogos mais da EA, que é, tipo assim, mais profissionais, não aparece, galera. Antigamente nem no FUT Champions aparecia, agora aparece no FUT Champions. Beleza, galera? Então, só pra tirar essa dúvida aí, se talvez não aparecer pra vocês em algum modo, às vezes, o competitivo que a galera estiver jogando. Beleza? Então, vamos pra dentro do jogo aqui e vou mostrar pra vocês como funciona. Só que antes eu preciso explicar duas coisas pra vocês. Muitas pessoas, às vezes, não sabem como botar o jogador pra passar, não sabem chamar o jogador de volta e eu vou explicar isso pra vocês porque isso é muito importante pra vocês aprenderem a fazer o Criative, beleza, galera? Então, a gente vai pro squad beta daqui, eu tô com a bola. E, galera, olha só, rapaziada. Vamos aqui. Como que eu faço pra eu botar o jogador passar, rapaziada? Eu vou apertar aqui, ó. Deixa eu só explicar pra vocês uma coisa aqui rapidinho, galera. Eu tô jogando no PS5, mas pra eu poder botar esse controlezinho e aparecer, não tem atualização ainda pra aparecer como se eu estivesse controlando direto no PS5, rapaziada. E a gente botava esse controlezinho aqui e a gente usava ele quando a gente jogava no PS4 e funcionava pra gente tá fazendo ao vivo. Então, galera, eu botei ele aqui pra só me explicar aparecendo o botão pra vocês pra ficar mais fácil, galera. Eu corro, rapaziada, no R2 aqui, ó. Normal, corro no R2, troco a seta no R1, troco a seta no Nalógico. Beleza. Vou explicar pra vocês agora como que eu faço pra eu botar o meu jogador pra passar. Pra passar e chamar ele de volta. Galera, o L1 aqui, ó. Vou fazer pra vocês e depois eu explico no controle. Eu aponto pro jogador que eu quero e aperto o L1, que é a mão esquerda, ó. Bom, apontei e vou botar o Rubem Dias passar. A Rubem Dias volta e eu aperto o L1. O L1 passa, que é a mão esquerda, ó. Passou. E o R1, que é o da mão direita, volta. Vou fazer no controlezinho pra mostrar pra vocês aqui, ó. No L1, aqui, a mão esquerda, eu apontei pro jogador que eu quero. E botei ele passar, ó. Ele vai passar. Beleza, no L1. Como eu chamo ele de volta? Vai, irmão. Vou botar o Neymar passar, galera. E chamo ele de volta, ó. É só eu vir aqui e apertar aqui, ó. Na mão direita. O R1. Eu chamo ele de volta. Isso aqui, galera, é muito importante pra galera que, às vezes, quer fazer jogada de profundidade, chama o jogador. Às vezes, o jogador tá indo ficar impedido. Você chama ele de volta e funciona muito. E o Corrida Criativa, galera, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui no L1. Acendeu o L1. Botei o jogador pra passar. Beleza. E aonde que eu mudo a direção dele? Eu mudo a direção no analógico direito, galera. Então, eu boto pra passar no L1. E quando ele levantou a mão, ele começou a correr, eu vou no analógico direito e mudo a direção dele. Lembrando, galera, que vou fazer pra vocês verem. Botei o Messi pra passar, galera. Mudei a direção dele no analógico. Se eu não mudar nada de novo, ele vai embora. Ó, o Cristiano Ronaldo. Botei o Cristiano Ronaldo. Ó, o Messi. Vou botar o Messi pra descer. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ele vai embora toda a vida, ó. Se a gente não fizer nada, galera, ele vai embora toda a vida. Até ou ficar impedido ou sair do campo. Então, galera, o que a gente faz? A gente bota ele pra passar, muda a direção e dou dois toques no L1. Que é a mão esquerda aqui. Por quê? Botei ele pra mudar a direção pra diagonal. Quando eu dou dois toques pro L1, botei e chegou onde eu quero. Eu aperto o L1 apontando pra ele de novo, ele vai parar. Eu aperto o L1 de novo, ele corre reto. Isso eu faço muito pra quê? Em diagonal, o jogador desce da linha lateral, entra no meio dos dois zagueiros e quando eu vejo que ele tá em posição pra ele vir reto, que ele vai em direção do gol, eu aperto o L1, cancelo a corrida criativa e aperto o L1 de novo apontado pra ele. O que ele vai fazer? Ele começa a correr reto. Ele já muda em direção de novo. Eu vou estar mostrando isso pra vocês em algumas jogadas aqui agora. Beleza, galera? E nessas jogadas eu vou estar parando o vídeo e mostrando no controle como funciona. Beleza, galera? Então, voga pro vídeo que estamos aí pra ajudar. E, é claro, rapaziada, deixa o like aí pra nos ajudar e compartilha com os amigos. Beleza? Rapaziada, estamos aqui agora pra mostrar pra vocês as jogadas que eu falei. Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas jogadas que funcionam muito e a gente faz dentro dos jogos e vocês, é lógico, cada um tem um estilo de jogo e cada um vai implementar da sua forma, com alguns pensamentos e isso vai de cada um pra vocês abriguem espaço. O Creative Rooms funciona muito pra abrir espaço no time adversário, galera. Como vocês podem ver aqui, galera, eu vou soltar o vídeo e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa jogada aqui não saiu o gol, mas olha a jogada, galera. o Cristiano Ronaldo ativeu o Creative Rooms, o Cristiano Ronaldo começou a descer, a setinha tá ativada. Como eu ativei, Danilo? Eu apontei pro Cristiano Ronaldo, apertei o L1 e apertei no analógico a direção que eu queria. Porque eu botei ele vir pra baixo aqui, ó. Nada mais. Apontei pra ele, quando ele levantou a mão e começou a correr, eu mudei a direção dele no analógico direito, no R3. Ele já fez o quê? Fez a infiltração no meio dos dois zagueiros. Como vocês podem ver na... Rolando aqui agora, olha o espaço que eu abri, galera. Olha. Por que que aconteceu isso? Aqui já vem aquela jogada que eu mostrei pra vocês. Vamos voltar um pouquinho pra vocês entenderem, galera. Olha só, galera. O Cristiano Ronaldo tava correndo em direção como se fosse pra linha de lateral. Quando eu vi que ele já tava infiltrado entre os dois zagueiros, que eu fiz, eu apertei o L1 de novo, apontado pra ele. Ele para o Creative Rooms e eu aperto o L1 de novo. Ele começa a correr reto. Isso funciona demais, galera. Aí, ó. Ele mudou a direção e já começou a correr reto. Ele recebeu a bola. Aqui eu vou fazer o Creative de novo, ó. Apontei pro Neymar. Já viu que acendeu. E o que que eu faço? Apertei o L1 pro Neymar e já apertei pra cima. Pra onde eu queria? Eu quero o Neymar lá no meio da área. Pra quê? Pra poder fazer o pivô. Quando eu aperto e boto o Neymar pra dentro da área, eu faço o quê? Eu abro muito espaço nas áreas dele, galera. Olha só. O Neymar tá subindo toda a vida e eu tô carregando pra linha lateral. Olha aqui a jogada, a chamada escadinha que a gente faz. Essa jogada eu fiz com o Creative, galera. Toquei no Fofaná, Fofaná no Cid e olha quem recebeu a bola. O Neymar, que tava lá embaixo, quase na linha lateral e subiu pra receber a bola. Não saiu o gol, mas eu consegui criar a jogada. Bora pra segunda. De novo. Recebi, botei o... Olha só, galera. Essa aqui é muito interessante, galera. Tem muita atenção na movimentação dos jogadores do adversário, galera. Por quê? Galera, eu botei o Cristiano Ronaldo pra correr pra um lado, o diagonal, aperto a mesma coisa, L1 e mudei na analógica pra onde eu queria. E eu já fiz vários Creative Runt. Ou seja, o Creative, galera, nem sempre que vocês fizerem, vocês precisam tocar no cara. Muitas das vezes, o jogador que tá sem seta da máquina, vai acompanhar seus jogadores. E foi o que aconteceu nessa jogada, rapaziada. A bola tá no Neymar, a gente fez o Creative. Olha só, galera. Recebeu o Seedorf e o time dele tá postado. Só que eu fiz vários Creative's. E olha o que acontece, galera. Cancelei. Todo mundo dele ficou aqui embaixo onde eu botei meus jogadores pra fazer o Creative. E olha o buraco que criou no meio, galera. E olha o que acontece na jogada, rapaziada. Olha só, galera. Eu só corri reto porque o Creative Runs que eu usei, galera, abriu o time do cara. Os jogadores, eu botei os jogadores pra descer e a máquina que tava sem seta acompanhou os jogadores, galera. Isso aqui funciona muito pra abrir espaço. Nem sempre o jogador que vocês botem pra passar tem que receber a bola, galera. Então, mais uma dica de Creative pra vocês. Vamos lá pro próximo, galera. Olha só, rapaziada. Neymar mais uma jogada que foi incrível, galera. Olha só, rapaziada. Botei o Neymar pra fazer o Creative em direção da lateral. Ou seja, apontei pra ele apertei o L1 aqui, ó. Apertei o L1 eu sempre olho porque eu confundo L1 com R1, rapaziada. Desculpa aí. Apertei o L1 que é da mão esquerda é onde a gente passa seta e tal. E dei o comando pra ele descer. Beleza. Quando eu faço isso, galera? Olha só, rapaziada. O Van Dijk tá acompanhando ele. É isso que eu falei pra vocês. O jogador da máquina tá sem seta nenhuma mas ele acompanha o jogador nosso. Beleza. Ele acompanhou e eu já troquei a direção de novo. Apontei pro Neymar e fiz o Creative botando ele pra cima. Apertei o L1 e puf. Pra cima. E olha agora, galera. Mudei de direção e o jogador da máquina tá sem seta. Então, ele não acompanha. O que acontece? Neymar recebe na cara do gol. e finaliza mal demais, galera. Perdeu! Perdeu, pô. Tá maluco? Errou? É louco? Então, é isso, galera. Vou olhar pra mais uma jogada aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Olha aqui, galera. Essa jogada aqui ela também foi muito interessante. Ó, botei o Cristiano Ronaldo pra fazer o Creative. O cara... Olha como que é interessante, galera. O cara tava com o jogador selecionado no Varane. Quando eu botei o Cristiano Ronaldo pra fazer o Creative ele não vem em cima de mim. Ele acompanhou o meu jogador que tava fazendo com o Creative que é a corrida de criação. Beleza? Então, olha só, galera. Ele acompanhou e o Cristiano Ronaldo foi ficando sozinho. Eu não toquei. Não toquei. Fiz o quê? Seedorf? Desculpa, galera. Perdi errado. Vou voltar aqui pra vocês. Vamos lá. Olha só. Eu botei o Cristiano Ronaldo pra correr e eu não toquei nele aqui porque ele tava sendo marcado. Quando eu toco no Seedorf rapaziada ó olha o espaço que o Cristiano Ronaldo recebeu, galera. Ia receber sozinho. Só que quando o meu jogador dominou que eu fui ajeitar o corpo dele pra tocar ele perdeu o passe, mano. Olha lá. Ele escapou a bola e o cara marcou. Então, não deu tempo pra eu tocar no Cristiano Ronaldo mas em si a jogada foi criada no Creative Runs abrindo espaço. Se eu tivesse conseguido tocar de primeira o Cristiano Ronaldo tinha saído na carga do gol. Bora pra próxima, galera. Ó Messi olha mais uma jogada de gol, galera. O Neymar tá lá na entrada da raga, galera. O que que eu faço? Eu tô todo mundo marcado. Eu não vou dar botão o Neymar pra correr reto pra dentro do gol pra me cruzar sabendo que o Van Dijk o Varane esses caras são tudo muito forte muito alto. às vezes nunca muito pouca às vezes o Neymar vai ganhar. O que que eu fiz? Eu pertei o L1 apontei lá pro Neymar já. Daqui eu apontei pro Neymar e dei o comando pra ele descer na diagonal. L1 e desceu na diagonal. E olha o que acontece, galera. O Neymar vai se infiltrar no meio dos jogadores dele. Olha só, galera. Ele tava correndo em diagonal, não tava? O que que eu fiz? Cancelei o Criativo que ele chegou onde eu queria e botei ele pra correr reto dando só um toque de novo no L1. Ou seja, ele botei pra correr e fiz a diagonal. Quando ele chegou onde eu queria eu apertei o L1 botando pra ele ele para e eu aperto o L1 de novo. Ele começa a correr reto que é igual se pés botando só pra passar. E o que acontece? Neymar recebe sozinho na caixa do gol e faz o gol. Mais uma jogada de Criativo e Rums, beleza? Vocês estão vendo algumas reações da câmera de baixo que é porque tava na live, galera. Então isso ali embaixo é como se eu tivesse jogado ao vivo pra galera na live. A gente tava jogando ao vivo. Então, vamos pra mais uma aqui. Messi recebe a bola. Olha só, galera. Vamos voltar só um pouquinho aqui, galera. Um pouquinho. Messi recebe a bola e o Cristiano Ronaldo faz a diagonal. Ou seja, já apontei pro Cristiano Ronaldo e já botei ele pra descer. Pra trocar de posição. Quando ele troca de posição, olha só. O cara com o Van Dijk não veio em cima de mim. Foi atrás do Cristiano. E eu faço o quê? Eu troco o Cristiano Ronaldo de posição de novo. Eu boto ele pra ir pra cima. Como vocês podem ver no controle, L1 e pra cima. E olha lá, galera. Olha como que ele ficou sozinho, livre. Só que eu toquei e a bola não passou. O Van Dijk cortou. Mas era outra opção de jogada que se a gente acerta o passe o Cristiano Ronaldo tinha ido na cara do gol e feito o gol novamente. Vamos embora pra mais uma. Mais uma vez. Vocês podem ver, galera, que na maioria das vezes eu tô fazendo o quê? Tô tirando o cara da minha ponta e fazendo a infiltração. O chamado facão, galera. Olha só, rapaziada. O Messi. Isso aqui, galera, muitas vezes é pra tu abrir espaço. Às vezes é pra tu chegar na linha de fundo. E assim a gente faz dentro do jogo. Ó. Botei o Messi, fiz a mesma coisa. Ele tava correndo e descendo. Quando chegou onde eu queria, eu cancelei no L1 e botei ele pra correr reto de novo. Ele vai começar a correr reto, ó. Ó, correu reto. O passe chegou na linha de fundo, já abri espaço. Ou seja, abri espaço, beleza? Bora pra próxima jogada aqui, galera. Neymar na bola. Ó. Olha o Messi, galera. Olha o Messi, rapaziada. Essa aqui é a jogada do começo do vídeo. Que eu mostrei pra vocês o Messi fazendo aquele gol. Então, galera, eu vou explicar pra vocês de novo aqui como a gente fez. Mais uma vez. Rapaziada, vamos pra mais uma jogada aqui agora que eu vou mostrar pra vocês que é o que eu disse pra vocês. Nem sempre que a gente toca, a gente faz o criativo e a gente precisa tocar no jogador. Vou mostrar pra vocês a gente abrindo espaço. Beleza? Prestem bem atenção, galera, no Zaha. Jogador lá da ponta. Olha só, galera. O Cristiano Ronaldo eu botei ele em direção como se ele fosse pra lateral e mudei de volta. Quando eu mudo, olha o jogador que tá ali do lado do Cristiano Ronaldo já descendo como se fosse marcar o Cristiano Ronaldo. Olha aqui, galera. O jogador da máquina sem seta, esse que tá marcando o Cristiano Ronaldo aqui, como vocês podem ver, marcando o Cristiano Ronaldo, ele não tá... Ele saiu da lateral e deixou quem sozinho? O Zaha lá em cima, galera. Olha só, rapaziada. Deu opção de passe, ó. Ó. Pode usar lá em cima sozinho. Então, galera, o Creative, ele puxa a marcação do cara também. Funciona muito. Beleza? Vamos lá pro próximo aqui. Seedorf recebe... Olha a jogada de novo, galera. É mais uma jogada de, se eu não me engano, lance de gol. O Fofanar, eu dei o comando pro Fofanar e ele entrava dentro da área, olha. Ele recebe e já deixa o Neymar na cara do gol, velho. Ou seja, mesma jogada de novo. Só que dessa vez, eu não fiz nenhuma... Ó, dessa vez, eu não botei pra diagonal. Eu fiz o quê? Eu apontei pro Fofanar e botei... Deu um toque e botei pra ele pra quê? Pra direção dentro da área, com o analógico direito. E deixei ele embora. Eu só esperei e ele abriu espaço. Quando ele tava sozinho pra receber, eu toquei nele, ó. Mais uma vez, ó. O Neymar recebe sozinho e faz o gol. Beleza? Vamos embora pra mais uma jogadinha aqui. Tá terminando aqui, rapaziada? E olha só, galera. Essa daqui, mano. Cara, essa aqui, o cara ganhou muita sorte, mano. O goleiro pegou e tal. Mas olha isso, rapaziada. A última jogadinha do vídeo, ela funciona muito bem pra vocês terem uma ideia. Ó. O Fofanar no Marquinhos e eu faço o quê? O Messi, ele tá isolado lá em cima, beleza? Olha só, galera. Eu aponto pro Messi e boto ele pra descer. Aponto no Messi, L1 e boto ele pra descer pra dentro da área. Olha lá. Tá ativo o criativo. Ele tá descendo. L1 e quando ele começa a correr, eu vou na loja direita e dou um toque pra baixo. a direção que eu quero. E ele desce. O Messi faz o quê? Quando eu quero que ele pare, eu só dou um toque no L1. Eu não preciso botar ele pra correr de novo, porque ele já tá coisando. Quando ele chegou onde eu queria que ele ficasse, eu apertei o L1 de novo. Ele parou. O criativo cancela. Então, ele recebe e já me dá a opção de fazer o pivô. O Ronaldo tava sozinho pra finalizar. Infelizmente, o goleiro pegou. Beleza, galera. Então, rapaziada, eu acho que deu pra mostrar pra vocês algumas opções de criativo. Como eu faço o criativo que não tem segredo. Ou seja, bota o jogador pra passar no L1. Acendeu aqui, ó. Vocês podem ver aqui embaixo. L1. E o R3, vocês botam pra onde ele quer. Lembrando que sempre que vocês quiserem botar o jogador pra passar, tem que tá apontando pra ele. Ou seja, o jogador que tá com a bola vai apontar pro jogador que quer correr. Apertou o L1, ele corre. Ele vai levantar a mão. Sempre que ele levantar a mão, ele tá correndo em diagonal. Ele tá correndo em diagonal. Ele vai levantar a mão, ele vai começar a correr. Aí, quando ele começar a correr, vocês vão no R3 e dão o segundo comando. E vai ser a direção que vocês querem que ele vá. Quando vocês quiserem cancelar o criativo, aperta o L1. Ah, Danilo, eu fiz isso, o jogador ficou muito lá dentro. O que eu faço? Eu chamo ele de volta no R1. Ou seja, aponta pro jogador e chama ele de volta. Isso é muito importante. O L1 passa e o R1 chama de volta. Isso aí dá muito, isso aí confunde muito o adversário e funciona demais. Então, rapaziada, é isso. Espero poder ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe com os amigos. E é lógico, galera, dá uma passadinha na nossa live que vai ser um prazer ter vocês com a gente aqui na resenha, sempre podendo ajudar. Pode perguntar que será um prazer e a gente tá lá pra ajudar mesmo, beleza? Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o link da nossa live. E se possível, galera, dá uma passadinha lá, deixa aquele follow e seja sempre muito bem-vindo. comenta no vídeo aí o que vocês querem que a gente venha trazer pra vocês. Vou estar trazendo o tutorial de vídeo de dribles. Tô com um projeto aí pensando em trazer todos os dias Hype das Três aqui no canal, vai ser vídeo rapidinhos. Vou estar trazendo o review que a gente tirou também o Rubem Dias pra vocês. O Rubem Dias é um fenômeno. Vou estar trazendo o review do Rubem Dias. Então, galera, é isso. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e fui!